Está bem, está bem. Então, eu vou ao jardim. Vou para o jardim? Talvez vou pelo jardim? Então, e tu? Qual destas opções escolherias? Eu vou ao jardim? Eu vou para o jardim? Ou eu vou pelo jardim? No final deste vídeo, vais saber diferenciar as proposições a, para e por, quando elas têm função de movimento. Vamos lá aprender juntos e agora já sabes. Solta a vinheta! Há uma certa altura que, quando nós aprendemos português, temos que aprender a dizer a direção. Ou seja, temos de conseguir saber dar a informação de como se vai do lugar A até o lugar B. Aí, nós então entramos em contacto com as proposições de movimento e que, às vezes, podem ser um pouco complicadas, dadas as suas pequenas diferenças. Então, desta vez, vamos ver estas três proposições a, para e por e quando é que elas se utilizam. Por isso, a seguir, o vídeo vai estar dividido nestas três partes. Vamos lá! Comecemos, então, pela primeira frase. Eu vou ao jardim. Achas que esta frase está correta? Está. Esta frase está correta. Isto significa que eu vou até a um ponto B, ok? Então, eu vou até ao jardim. Neste caso, o jardim é o ponto B. É o meu objetivo, também é o jardim. Mas, eu fico lá pouco tempo. Significa que eu regresso, ok? Que eu volto para o ponto de partida. Então, a proposição A tem exatamente este significado. Significa curta permanência naquele local. É preciso ainda ter atenção que a proposição A tem contração. Ou seja, há aqui uma ligação entre a proposição com o artigo definido. Por exemplo, nesta frase, eu vou ao jardim, temos a ligação da proposição A com o artigo U. Então, A mais U é igual a AU. Podem ver aqui esta tabela onde estão as outras contrações. Não se esqueçam. Isto é importante. Quando falamos em casa, eu vou a casa, aqui é uma exceção, ok? Aqui não existe, não se diz, eu vou à casa. Vamos passar para o próximo. A frase, eu vou para o jardim, está correta? Está. Esta frase também está correta. O que é que isto significa? Significa que o jardim também é o meu ponto B, também é o meu destino, mas significa que eu vou lá ficar durante mais tempo, durante muito tempo. Por exemplo, se eu for jardineira, então eu vou para o jardim, porque vou ficar lá algumas horas, oito horas se for a minha profissão. Então, quando nós vamos ficar muito tempo no local, a preposição correta é a preposição PARA. Então, não se esqueçam que a preposição PARA não tem contração e isso ajuda muito. Então, à frente, se não há contração, à frente, nós temos normalmente algum artigo ou determinante para ligar ao nome que virá a seguir. A frase, eu vou pelo jardim, estará correta? Está. A frase está correta. Mas aqui, o significado não é que o jardim é o ponto B. Aqui significa que o jardim é, vamos dizer, o meio entre o ponto A, o ponto de partida, e o ponto B, o ponto de chegada. Então, a preposição POR significa o caminho onde nós passamos. Por exemplo, eu estou na minha casa e para chegar ao meu escritório, preciso passar pelo jardim. Também, muitas vezes, com esta preposição é usado o verbo PASSAR. Aliás, é obrigatório o uso de PASSAR POR. Mas como assim, Susana? Mas ali não está POR, está PELO. Pois é. Só que a preposição POR também tem contração. Também há uma ligação entre POR mais o artigo definido. Então, POR mais O, fica PELO. Fica aqui em cima, ainda, a tabela das outras contrações. Não se esqueçam. Isto é muito importante. Então, tu neste vídeo aprendeste a diferenciar três diferentes proposições. A proposição A, que normalmente significa curta permanência. A proposição PARA, que é o oposto, então significa longa permanência no local. E a proposição POR, que significa o caminho ou o percurso pelo qual nós passamos. E agora, queres tudo explicadinho assim num PDF? Queres, 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 queres exercícios para praticar com soluções? Então, eu tenho isso para ti. Vais ao meu blog, eu tenho a descrição aqui em baixo do vídeo. E faz download do PDF, que tem toda esta explicação, assim como exercícios que são totalmente inéditos. E agora, se tu gostaste deste vídeo, deixa o teu like, subscreve o canal, partilha nas tuas redes sociais, deixa um comentário, diz-me o que é que tu gostarias de ver aqui no próximo vídeo. E então, agora despeço-me e até já!